Já pensou em ganhar dinheiro comprando e recomendando produtos? No H2H, isso é possível! Conheça agora as três maneiras de ganhar com o H2H. Primeiro, compre um produto e receba parte do valor de volta. É simples. Cadastre-se grátis no H2H e compre nos maiores sites do Brasil, através do site. Em poucos dias você recebe na sua conta H2H parte do valor da compra. Receba em dinheiro muito mais do que você ganharia com pontos ou milhas. Segundo, recomende produtos e ganhe ainda mais. Quanto mais pessoas comprando através da sua recomendação, mais dinheiro você recebe. Terceiro, convide seus amigos usando e-mail e redes sociais e ganhe 10% de tudo o que eles ganharem. E tem mais! Adicionando o ganhador H2H no seu navegador.